Nessas eleições. Ninguém. Ninguém. Eu vou botar Bolsonaro, então. Não. Oi? Jamais eu voltaria, meu. Não, por isso, eu vou botar... Não, se for Lula aí. Não, Lula não, pô. Lula é ladrão. Eu não voto em Bolsonaro. O velho tá puto, mané. Lula, você tá sendo a pergunta que tem a onda desse aqui? Oxe, não, pô. Você tá sendo a pergunta que tem a onda desse aqui? Não, pô. Não, pô. Você tá sendo a pergunta que tem a onda desse aqui? Oxe, não, pô. Você tá sendo a estripeira que você tá errado. Não, pô. Levou uma carteirada fodida. E quem tu vai votar nas eleições? Eu já disse. Lula? Sim. E até porque só foi Lula hoje, né? Eu vou botar Bolsonaro. Não, boto não. Oi? Boto Lula. Ah, mas botar Lula é correto salafrário, pô. Não. Caralho. Ele testa a paciência dos caras, mano. Oi? Se você desiste, você e eu deve estar lá e estar me chamando de salafrário. Não, eu disse que votar em Lula. Que no final eu diga que é Bolsonaro, não vou votar. Não, eu não tô induzindo nada, não. Eu não vou votar nele. Então deixa em branco. Não, eu vou votar aqui. Não, porque Lula também é lasca, pô. Lula é presidiário. Deixa em branco. Rapaz. Quem atende que ele seja? Rapaz, você tem que rever suas atitudes, viu? Não, você tá sendo muito egoístazinho. Egoístazinho. Peraí. Você me para. Eu tô passando. Você tira a minha pai. Tentou tirar a minha pai. Eu vou fazer uma pergunta de... Coelho, coelho, coelho. O cara tava da boa. O cara tava da boa. Ele vai ficar puto. Ele vai conseguir deixar esse cara, o Paulo Coelho. Vai deixar o Paulo Coelho. Caralho, o maluco zen da praia. Ele vai deixar o cara puto, mané. Eu sou egoísta. Quem te deu esse direito de dizer que eu sou egoísta. Não, eu vou só botar um Bolsonaro aqui. Pelo pensamento... Só botar um... Não, o senhor tá sendo leigo. Eu só podia só assinar pra validar aqui. Não. É. Não, o senhor tá sendo leigo.